Música Meus dias sem te ver São difíceis te ver Estou louco na cidade Com saudade de você Dormou em qualquer lugar Olho! Alô amigos, vamos a mais uma videoaula Hoje eu vou fazer a videoaula da música do Lick Renner Eu Sem Você Meus dias sem te ver, eu sem você Esse é o nome da música, ok? É uma música, não é difícil de fazer A música tem um embalo legal Estou usando o ritmo nela aqui Para fazer, não é o ritmo bem original Dela, porque eu estou Eu tenho esse ritmo, mas está em outro Pendrive, eu tenho que procurar Então eu fiz ele com o ritmo mais próximo Que eu achei aqui, mas ficou legal Ok? Então vamos a videoaula De hoje Então esta videoaula Começa aqui Ela é feita no tom de Lá maior, então ela começa Aqui, a parte da guitarra Um violão aqui, começa aqui na tecla E vai para o Lá, vou fazer ela lentinha aqui Essa é a parte da guitarra Aí vai para a parte da Do acordeão aqui Um terço daí, né? E vai para a parte da guitarra Aí entra uma guitarra De novo, né? Aqui Melhor, seja um violão, né? Violão, guitarra, né? Tem que ser uma Sol de violão, sol de guitarra, né? Pode escolher o que fica mais próximo Ok? Então é dessa forma aí, né? É bem, só cuidar bem certinho Ele só tem que ter uma rapidez na hora Para você fazer essas trocas Do violão para o acordeão Porque ele é bem rápido, né? E o ritmo não espera, né? Quando chegou você tem que trocar Tem que ser rápido Mas aí É só você programar nos bancos de memória Aqui os Os teus ritmos Os teus timbres, né? E aí fica tudo gravadinho aqui Fica rápido para você Trocar, ó Então a parte da mão esquerda aqui Lá Mi E Ré, né? Então Aqui Quando ele inicia aqui, né? Fazer lá bem Lentinho É no lá, né? Foi para o Ré Aí entra um acordeão ali, né? Lá Mi Lá Aí entra aquela parte aqui da Ré E volta para lá de novo Ok? Bem tranquilo Então essa é a videoaula de hoje